Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Rocha. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre esse instrumento que é o violão de 12 cordas. Surgem sempre algumas dúvidas de alunos quanto à afinação, como se toca e eu preparei também um pequeno material, um e-book que eu vou deixar para baixar aqui, com alguns acordes que funcionam bem no violão de 12 cordas. Explico depois, mais pra frente, porque que soam melhor do que outros, tá bem? Bom, o violão de 12 cordas, a princípio, ele tem a mesma afinação que um violão normal, né, violão de 6, com a peculiaridade que a corda 6, as cordas são duplas, a corda 6 tem um Mi normal, como no violão, e um Mi uma oitava acima, então são duas cordas. No Lá acontece a mesma coisa, que é oitavado, o Ré a mesma coisa e o Sol também. Já o Si e o Mi, eles não são oitavados, eles são duas cordas em uníssono. Dois Mi na mesma altura e dois Si na mesma altura, tá bem? Já dando uma dica assim, ó, pra quando a gente vai colocar corda nova no violão, essa corda que acompanha o Sol, ela é a corda mais fina que tem, ela é afinada aqui. Eu sempre deixo ela pra colocar por último. Eu coloco todas as cordas, estabilizo a afinação do instrumento e aí depois eu coloco essa cordinha, pra que ela não sofra tanta tensão de ficar afinando e desafinando. Então primeiro eu coloco onze cordas, dou uma, né, uma amaciada e depois eu coloco essa corda. Facilita, porque essa corda pra arrebentar ela é muito fácil, tá bem? Bom, dos acordes, como é a mesma afinação, a mesma coisa. Sol, Ré, Lá, com a peculiaridade que a gente vai pegar, né, aqui o dedo vai apertar ao invés de uma, aperta duas. Claro que fica um instrumento com tensão mais dura, mais pesado que tocar e aí que entra, né, já tem esse instrumento, toca há alguns anos. Esse e-book que eu deixei aqui, ele é um apanhado de acordes que facilitam a vida no violão de doze cordas. Por quê? Como é um instrumento que a gente tem que aproveitar essa sonoridade ampla que ele tem, se a gente fizer acordes com essa forma aqui, por exemplo, um Si com essa forma aqui, além de ficar pesado, o som fica, fica magrinho, fica, né. Então, o que que é interessante? A gente aproveitar sempre que possível acordes com corda solta. Então, por exemplo, eu vou fazer um Mi com um sétima maior. Olha só, eu fiz com essa forma aqui, tudo solto embaixo. Mi maior. Quanto mais corda solta eu conseguir deixar, mais a sonoridade se expande. Tá bem? Vou fazer um Dm. Se eu fizer um Dm aqui, já é bonito, né, pela sonoridade doze cordas. Mas eu posso fazer com essa forma aqui, acrescentar uma nona, ou nem acrescentar a nona, só acrescentar uma nota a mais no acorde, eu já tenho uma gama maior de sons. Dm com sétima, por exemplo, que sétima e nona. Então, se eu faço esse acorde fechado, corre o risco de eu matar um pouco a sonoridade do doze cordas, que aí perde o efeito. Então, eu compilei, eu não contei, mas acredito que dá mais de oitenta acordes, que eu usaria, quando eu for usar o violão de doze cordas, quando eu uso, ao invés de usar o acorde na forma tradicional, eu uso esses contemplando cordas soltas. Por exemplo, um Lá com sétima maior e nona. O Lá menor com sétima e nona. O Lá menor aqui. Tudo isso acaba fazendo uma expansão dos acordes, que se eu tocar eles com a forma tradicional, pela tensão que tem doze cordas. Não que eu não possa tocar esse acorde, mas a gente acaba tirando um proveito melhor se a gente tocar priorizando cordas soltas. Então, se alguém tiver alguma dúvida quanto ao violão de doze cordas, pode comentar aqui. Eu vou deixar para baixar esse material que eu fiz com os principais acordes que eu uso, que são acordes que eu acredito que valorizam mais ainda a sonoridade do violão de doze cordas. Tá bem? Muito obrigado! 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 Obrigado!